Forte, que falará pelas comunicações parlamentares e também pela liderança do PSB pelo tempo regimental de 16 minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero tranquilizar os companheiros que estão na fila, que eu não usarei esse tempo total. Mas, meu caro deputado Aguinaldo Ribeiro, eu tive a oportunidade hoje de manter uma conversa com o presidente Michel Temer e sentir a alegria dele em colher os primeiros resultados. E foi muito enfático com o trabalho que o nosso colega, ministro Ricardo Barros, vem fazendo no Ministério da Saúde. O que ocorre é que a ansiedade da oposição de querer que o governo mostre em quatro meses o que eles não mostraram em 13 anos é impraticável e é impossível. Governo sério planeja, governo sério se prepara, planta para colher. E o que nós estamos vendo é exatamente isto. Eu não tenho nenhuma dúvida, meu caro presidente, de que nós vamos ter, a partir de agora, momentos de um governo sério, comprometido com o Brasil e não comprometido com o corporativismo nem com o esquema de corrupção. Mas, senhor presidente, eu quero ocupar esta tribuna para trazer um assunto que me sensibiliza. Eu tenho, desde a minha juventude, a vontade de ajudar quem acredita na arte, quem pratica a arte, ou aqueles que acreditam em algum tipo de atividade. É baseado nisso que coloquei no orçamento recursos para a construção, na cidade de Pedro II, de uma escola para aproveitar os que saem de São Paulo retornando ao Piauí e que aprenderam na capital paulista a culinária. Nós temos mais de 8 mil piauienses, notadamente na região de Pedro II, trabalhando na capital paulista. E o sentido da escola de gastronomia de Pedro II, em convênio com a Escola Técnica Federal, é exatamente fazer com que os que estão voltando em busca do seu descanso, da sua aposentadoria, ajudem aos que querem ir. Agora, eu fui a São Raimundo Nonato, assisti a um comício de campanha de uma extraordinária figura que é o atual prefeito Avelar Ferreira e que disputa a reeleição. Dos maiores comícios que eu vi na história política do Piauí, o que mostra que o povo não quer correr risco, não quer aventura. O povo quer certeza, Júlio César. E lá, eu tive essa oportunidade. Mas, no dia seguinte, eu fui realizar um desejo que me acompanhava há muito tempo, que era o de conhecer um projeto implantado lá na região chamado Acorde do Campestre de São João. Do Campestre, em São Raimundo Nonato, e tem também o de São João. É um rapaz extraordinário, sanfoneiro, chamado Sandrinho, que com o respaldo do seu pai, Salvador, tem feito um trabalho social que me emocionou. Jovens, crianças, tocando vários instrumentos, e ele cria lá a figura da orquestra sanfônica. e eu fui visitá-los no local aonde ele monta essa sua escola. E vi, Júlio César, coisa como a vete. E, para surpresa minha, esse projeto já tem dimensão nacional. O que me deixa triste é que a ajuda das autoridades públicas do Piauí sejam poucas ou quase nenhuma. Eu vi lá, eles me mostraram com muito orgulho, uma caminhonete, cabine dupla, que receberam do apresentador Ruck, que ficou encantado e comovido com o trabalho deles. Eles percorrem, uma fronteira, a caminhoneta, Júlio, eles percorrem o Nordeste inteiro. já foram várias vezes ao Rio de Janeiro e a São Paulo se apresentando na TV Globo e em outras emissoras. Nós tivemos uma reportagem o ano passado do repórter Francisco José, que tem muita ligação com aquela região, sobre o trabalho dele. Eu me sensibilizei, me emocionei de ver aquilo, aquelas crianças, aqueles jovens, porque quando você vê aquilo, o que é que ele vê à mente? Esse pessoal está sendo tirado da droga e do mau caminho. Eles põem 100, 200 sanfoneiros participando de festivais. Eu, então, estou agora colocando no orçamento, na minha cota pessoal, 300 mil reais para que eles consigam, através de infraestrutura mínima, melhorar as condições de vida daquela gente. Já contactei com três bancos de grande porte para que eles se insiram nesse momento. Sabe por que eu fiz isso, Júlio? essa nova lei eleitoral proíbe que o banco ajude o candidato, ajude na eleição, mas o banco pode ajudar numa obra social como essa, e tenho certeza que é um esforço que receberá retorno. eu quero deixar isso aqui registrado nos anais e parabenizar o Sandrinho e seu pai Salvador. Quero, inclusive, Júlio, trazê-los à Brasília. Quero colocá-los em contato com o Ministro da Cultura. Quero colocá-los em contato com todos aqueles que podem, que devem e que, com certeza, irão ajudar neste projeto. Portanto, eu faço com muita alegria esse registro e dizer que nós temos no Piauí riquezas que, infelizmente, ainda não conseguimos divulgá-las à medida que merecem. Quero lembrar os brasileiros que, no Jovem, que São Raimundo do Nonato está próximo à Serra da Capivara e que, em breve, se transformará num centro de turismo. E a implementação desse projeto com mais força, com mais recursos, o chamado Acordes do Campestre vai ser mais uma fonte de turismo para os brasileiros que vão a São Raimundo do Nonato. Faço esse registro e quero parabenizar, finalizando, o prefeito Marcos Elva de Bom Jesus, que realiza uma extraordinária administração e que disputa com a reeleição, aonde se vê também que a cidade toda volta-se para a sua manutenção no poder, para não correr risco. Para não correr risco. De forma que, feito isso, eu, por último, quero fazer um registro. Acabei de dizer aqui que o ex-presidente Lula foi indiciado na tal Operação Lava Jato. Eu não quero registrar isso aqui com nenhuma alegria. Eu resisto com tristeza, porque um homem que teve a sua vida, as suas origens, poderia estar gozando da aposentadoria tranquila. Não foi, Júlio César, o que o Lula fez comigo em 2010 que me dê, me traga nenhum sentimento de vingança. Não foi aquele ódio de quem falava a verdade quando ele montou um esquema para acabar comigo, com o Tasso, com o Moussanta, com o Arthur Vigílio e com outros mais. Ele não merecia isso. ele abandonar a senzala e se meter na casa grande foi o seu grande erro. Não devia ter feito isso. Devia ter continuado na sua caminhada que seria um herói mundial. Infelizmente, cada um toma seu rumo e faz o que quer. Mas não desejo nenhum mal, não desejo nada de ruim ao ex-presidente. Espero que ele esclareça tudo e que a justiça acolha, se for o caso, os seus argumentos e que o Brasil siga em frente. Muito obrigado.